Olá, eu sou Rogério Conde e estamos começando mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, dois advogados especialistas quando o assunto é direito do consumidor. O coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o ex-coordenador do Procon São Vicente, Luiz Carlos Gianelli. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Vamos começar falando sobre o que aconteceu no país nesse fim de semana. Um grupo de ao menos 15 traficantes invadiu o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, para resgatar um preso na madrugada de ontem. Houve tiroteio com policiais e um paciente foi morto. A Cúpula da Segurança no Rio já sabia do plano dos bandidos desde a última quinta-feira, mas não conseguiu evitar a invasão. A ação do banto resultou na fuga do preso conhecido como Fat Family. O mercado financeiro resolveu ignorar a instabilidade política do governo interino de Michel Temer. Apesar da queda de três ministros em cinco semanas e do aparecimento do nome do próprio Temer na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, os preços dos ativos brasileiros tiveram movimentos positivos na última semana. O maior temor do mercado é que o processo de impeachment seja cancelado e Dilma reassuma o governo. Para os nossos convidados, primeiro agradecer novamente a presença de vocês. É um prazer ter vocês aqui nos estúdios da Santa Cecília. E, olha, quero comentar, primeiro fazer que vocês me ajudem a fazer um comentário sobre essas duas notas que foram faladas agora. Primeiro, a questão do mercado financeiro. Eu acho que todos vocês estão acompanhando, como os nossos telespectadores, essa movimentação toda nos bastidores, os atores políticos de Brasília se movimentando cada vez mais. Eu, particularmente, acho, apesar de haver um processo legal onde existe a possibilidade, inclusive do próprio Michel Temer também ser afastado por estar na chapa da presidente Dilma e tudo isso, mas eu acho que não tem mais ambiente para a volta dela. A outra nota, por exemplo, fala do mercado econômico, que de alguma forma procura dar sinais de recuperação. Queria saber a opinião de vocês, começar com você, Rafael. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Conde. Bom dia aos telespectadores. É um prazer participar, estrear aqui no Bom Dia Baixada. Um abraço ao meu amigo e companheiro lá de Procon, ex-companheiro agora do Procon de São Vicente, o Janelli. Olha, a questão envolvendo o cenário econômico continua preocupante. O mercado permanece sinalizando com a vontade de resolução imediata do processo de impeachment. Nós sabemos que legalmente, em até 180 dias, pode durar esse afastamento. Agora, em nenhuma das conjecturas que se faz, se admite, ainda que minimamente, o retorno da ex-presidente. Quer dizer, o mercado financeiro, em especial, ele sinaliza justamente com essa definição, ainda que não tenha havido, com essa definição do processo de impeachment. Ou seja, trabalhando sempre com a premissa de que a ex-presidente não retornará às suas atividades. A conjuntura política, embora permita essa relação, não nos admite afirmar categoricamente isso. Dependendo de como se desenrolar os próximos acontecimentos, em especial, as fases da Lava Jato, em especial, as presidências das casas legislativas, tanto da Câmara quanto do Senado, isto é, a permanecer ou não a mesa diretora atual, a permanecer ou não o presidente do Senado, Renan Calheiros. O vice do Renan, por exemplo, é do Partido dos Trabalhadores. Então, alguma manobra, algum movimento, alguma outra ação de bastidores pode, eventualmente, ser adotada. O mercado financeiro não quer realmente isso. Aliás, o que o mercado vinha dizendo sistematicamente era de que, com essa mudança, com esse afastamento, já haveria algum sinal de melhora, já haveria alguma outra movimentação por parte dele. Com a mudança da agenda, eu acho também que deu um novo ânimo. Mudança de agenda e também a colocação do Henrique Meirelles, que eu acho que é uma figura... Que eram pessoas esperadas pelo mercado. Uma credibilidade para o mercado, tudo, eu acho isso importante. E, Janelle, também quero agradecer a sua presença de novo. E você, agora nós estamos às vias de uma eventual delação do Marcos Valério também, que foi um protagonista na época do Mensalão e tudo isso. Você acha que, mesmo assim, o mercado financeiro continua nessa crescente? Bom dia, telespectadores. Bom dia, Conde. Bom dia, Quaresma. É motivo de muita satisfação vir ao programa. E esse é um tema bastante interessante para a gente estar apresentando e discutindo junto à sociedade, porque é muito comum nós ouvirmos de inúmeros especialistas em economia que os maiores problemas econômicos que ocorrem no Brasil é muito relacionado à questão de ordem política, eminentemente, do que problemas puramente econômicos. E esse tema que está ocorrendo, efetivamente, nesse lapso temporal do governo Temer, representa esse sentido. Por qual razão? O governo Temer enfrenta os mesmos problemas de denúncia que enfrentava o governo do PT. E, mesmo assim, o mercado financeiro recepciona as suas ações com muito mais confiança do que o governo PT. Por qual razão? Porque o governo Temer, ele está deixando bem claro em alguns atos uma certa independência das questões de ordem política, de ordens econômicas, daquelas questões de ordem política, a ponto do mercado sentir uma segurança. A exemplo disso é referente às dívidas que o Brasil hoje em dia tem, referente às reformas fiscais e tudo, que o Temer sinalizou no sentido de fazer um contingenciamento desse gasto a fim de fazer a equalização das dívidas públicas. Isso é muito bom. E, com relação à delação do Marcos Valério, é outro setor, outro fator, que vai, sim, interferir na atividade econômica e política do Brasil, mas eu acho que um certo distanciamento do que haveria no governo do PT. Algo que, de certa maneira, é muito bom para a sociedade brasileira. Mas, claro, isso é por uma questão extremamente, eminentemente temporária. Infelizmente, qualquer que seja o governo, o governo do PT, PMDB e PSDB, não dá para se sustentar diante de uma condição de tanta crise de ordem técnica, de ordem moral contra esses próprios governos. O que se faz, a diferença entre o governo do PT e, muitas das vezes, o governo do PMDB e PSDB, é o fato que essa questão de ordem política não afetar diretamente a parte econômica por esses próprios partidos manterem um certo distanciamento entre questões de ordem política e questões de ordem econômica. Muito bem. Deixa eu só, queria só completar, Rafael. Nós estamos passando num momento, Janela, em que o Brasil parece, a população tem a impressão de que quer passar o país a limpo. As iniciativas todas e os movimentos da sociedade são nesse sentido. Eu queria saber, vocês tiveram um larga, você ainda à frente do PROCON de Santos, você até pouco tempo atrás, defendendo os interesses da população em São Vicente junto ao PROCON de São Vicente. Como é que vocês enxergam, está havendo reflexo da sociedade também na questão do relacionamento com as empresas, com o comércio, com a compra, com você exigir qualidade? Vocês veem uma sintonia entre esse movimento da sociedade brasileira por limpar o país, por exigir serviços de qualidade e tudo? Olha, eu diria que sim. Uma coisa, na minha concepção, está diretamente ligada à outra. Então, a partir do momento que o brasileiro, seja enquanto cidadão e também aqui falando como consumidor, ele reivindica mais os seus direitos, ou se torna mais consciente desses direitos, é natural o reflexo nos órgãos de defesa do consumidor. Claro que se a gente pensasse o mundo ideal, seria muito bom que não fosse necessário estruturas como a do PROCON. Seria muito bom que o mercado e o consumidor e fornecedor pudessem, efetivamente, se relacionarem sem essa necessidade de intervenção estatal, sem essa necessidade de um órgão que defenda quem é realmente a parte mais fraca nessa relação de consumo. Agora, o Estado sabe dessa carência, detectou essa necessidade e lá traz. Já na Constituição de 88, a gente tem a mola propulsora, vamos assim dizer, do direito do consumidor, inclusive inserido no artigo 5º como uma garantia individual. De tal modo que o trabalho, essa questão aqui, ela é paulatina, ela é diuturna, eu diria, ininterrupta. A cada dia, quanto mais você faz, mais tem por fazer e mais os consumidores vão se apercebendo dos seus direitos, o que na minha concepção, de certa maneira, também é reflexo ou reflete essa vontade da população de um modo geral, como você bem disse, de passar o país a limpo. Eu penso que a hora é agora, eu me lembro alguma coisa parecida, embora fosse muito pequeno, lá no movimento do Collor, lá no impeachment de 92, enfim, a gente teve alguma coisa parecida, o que talvez nos remeta à situação atual, mas de forma menor, de forma mais pontual. Você vê que esse movimento, ele já vem desde 2013, com a questão dos 20 centavos, do movimento estudantil, depois em 2014 com a questão da Copa, não arrefeceu em 2015, é o contrário, aumentou em relação aos desdobramentos da Lava Jato, nós já estamos em 2016, beirando 2017, daqui a pouco, e a situação não para, então é um momento e um movimento contínuo, ele não é sazonal, cíclico, ele é contínuo. De tal modo que me parece que a ideia é passar mais uma limpo. Eu acho que a população, o cidadão hoje, ele quer mais qualidade em tudo, quer qualidade nos serviços que são prestados, quer qualidade na atuação dos seus gestores, isso tem refletido, você sentiu isso também durante a sua permanência? Sim, isso deve-se muito à ação da própria imprensa. Hoje em dia, a informação chega melhor para a população, a ponto que a população tem condições hoje em dia de fazer uma avaliação a respeito do serviço público, ela tem uma condição melhor de fazer uma avaliação do agente político. E as instituições são devidamente consolidadas, então a população é ofertada com informações referentes à própria qualidade do serviço público, como deve ser a qualidade do serviço público, encontra-se um Ministério Público muito bem consolidado, encontra-se um poder judiciário muito bem consolidado, e esse movimento em torno de um país melhor, em torno de uma instituição e um Estado melhor, eu acho que isso não tende a parar. Eu acho que esse processo eleitoral que virá agora em 2016 vai ser um grande termômetro para isso, a população vai às ruas, a população vai definir aquilo que ela quer, o modelo de gestão pública para si, o modelo de agente político para si, vai ali se manifestar de uma maneira concreta em torno de uma sociedade bem melhor, eu acho que isso vai vir uma tendência, isso muito se deve ao papel que a imprensa vem fazendo junto à sociedade, prestando essa informação, colaborando, batalhando em torno de uma informação bem mais clara, bem mais transparente para ofertar à população aquilo que ela merece. Eu vou querer saber depois, do outro lado, se as empresas, se a indústria, se aqueles que produzem também estão sentindo essa mudança de exigência da população, mas isso vocês vão me responder depois, que nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Fique aí que nós voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Vamos conferir algumas notícias. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a imediata volta ao trabalho dos professores da Rede Municipal de Cubatão. A decisão foi tomada em caráter liminar e exige ainda que pelo menos 90% desses profissionais trabalhem em cada escola, sob pena de multa diária de R$ 10 mil para o sindicato da categoria. Já está em funcionamento desde a madrugada de ontem a integração dos ônibus intermunicipais com o VLT, Com a novidade, é possível passar um modal para o outro sem precisar pagar a tarifa. Total dos dois. Quem sair do ônibus para o VLT pagará a passagem no ônibus e fará a integração sem tarifa adicional. Já quem deixar o VLT para seguir viagem em um ônibus pagará a diferença da tarifa. Bom, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre uma curiosidade que eu tive pessoal e que eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores também têm. Como está essa relação das empresas, daquela, da indústria, daqueles que produzem com o cliente final? Se hoje há, se vocês sentem, por exemplo, alguma dificuldade que havia antes, reclamações do consumidor que agora, de alguma forma, estão diminuindo ou até deixando de existir. Por favor, Jaren. Então, a partir do momento que as instituições têm uma efetividade, obviamente, e resolve a relação de consumo, todos os agentes que fazem parte dessa relação de consumo procuram atender a legalidade. O que eu percebo hoje é que as empresas se direcionam a atender o consumidor da melhor forma possível. Há alguns casos, efetivamente, de algumas ações e danos sistêmicos e permanentes e aí tem o PROCON, tem os órgãos de defesa do consumidor, tem o Poder Judiciário para poder estar atuando e poder estar resolvendo e pacificando essas relações. Mas na maioria das empresas, até por uma relação de mercado, a empresa precisa oferecer um serviço de qualidade, acima de tudo, para concorrer e competir com a sua adversária, a fim de que ela venha ter aquele monopólio, venha ter aquele espaço dentro do mercado e venha atender o consumidor da melhor maneira possível. As empresas procuram, efetivamente, atender o consumidor da melhor maneira possível. Mas há alguns problemas, efetivamente, em virtude do descumprimento da legislação e aí compete os órgãos de defesa do consumidor, em São Vicente e o PROCON, tem o PROCON de São Vicente, o PROCON em Santos e na região, para poder estar atuando e para poder estar garantindo o estado de legalidade. Em São Vicente, quais eram as empresas, no tempo que você ficou à frente do PROCON, quais eram as empresas campeãs de reclamação? Até pelo tamanho das empresas, com certeza são as empresas de telefonia e bancos. E isso daí, o número de reclamações referente a empresas de telefonia e banco é um número bastante alto. E, em virtude disso, nós tivemos que tomar algumas ações bastante enérgicas, principalmente na condição e aplicação de multas, para que o direito do consumidor assim fosse respeitado. E houve, sim, uma queda de reclamação muito grande. O PROCON de São Vicente, ele fez uma alteração na metodologia muito grande, desde o momento em que eu assumi o PROCON, até o momento em que eu saí do PROCON, alteramos a metodologia de trabalho, alteramos o organograma jurídico daquele órgão, aplicamos uma instrumentalização de ação muito efetiva e formalizando todas as aclamações que ali fossem apresentadas. Houve um compartilhamento e há um compartilhamento de informações junto ao Ministério Público. Foi estabelecido um convênio com o Poder Judiciário, de modo que os problemas, se não fossem resolvidos no PROCON de São Vicente, o próprio PROCON faria uma peça, uma ação e ingressaria no Poder Judiciário e o consumidor assinando, de modo a garantir, tentar mais esse meio para poder garantir o direito do consumidor. Então, uma série de ações, o Conselho Municipal de Defesa dos Consumidores, o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, foi criado em São Vicente. Então, uma série de ações, o PROCON de São Vicente, ele acabou capitalizando, acabou organizando, a fim de atender a população. E hoje em dia, a população de São Vicente é muito satisfeita com o PROCON que lá se encontra. Tem muito problema de ordem administrativa na cidade de São Vicente, algo que a gente não pode desconsiderar, mas a ação do PROCON é muito respeitada e muito querida pela própria população de São Vicente. Perfeito. Rafael, você permanece à frente do PROCON já há bastante tempo, né? Você já está há quanto tempo lá? Desde o início, acho que, do mandato do prefeito Paulo Alexandre, não é isso? É, atendendo a convite do prefeito Paulo Alexandre, eu assumi juntamente com ele, no início da gestão, precisamente em 5 de janeiro de 2013. E lá permaneço ainda realizando essa árdua tarefa de defesa dos consumidores. Como é que você, durante, vamos fazer, vão 4 anos praticamente, nós vamos ter, como que você faz essa análise, assim, das reclamações, o perfil mudou, a quantidade aumentou, como que você fez? Até porque o PROCON de Santos, eu sei que toma algumas iniciativas de próprio ofício, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre... Embora não falte trabalho, nós corremos atrás de mais trabalho, não é isso, Conde? É, tem algumas medidas lá que são adotadas de ofício, realmente, a começar, inclusive, pela fiscalização. Em 2012, o órgão, então, ainda SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, tinha encerrado o ano de 2012 com 20 visitas da fiscalização. Se eu não estou enganado, dessas 28 resultaram em multa. Nós incrementamos, vamos assim dizer, o papel da fiscalização, destacamos essa importância, porque antes havia a fiscalização se movimentando apenas em razão de denúncias de munícipes, de consumidores, e nós implementamos a fiscalização ex-ofício mesmo, né? Quer dizer, a fiscalização, independentemente da existência de denúncia. E aí focamos, como vimos fazendo até agora, na rede supermercadista. Os supermercados, mercados, minimercados, hipermercados, são sistematicamente, constantemente fiscalizados. Então, tem uma planilha de fiscalização, ela ocorre de duas a três vezes por semana, antes era uma vez só na semana, e então se cumpre essa tabela em relação às regiões da cidade, os bairros, tentando, obviamente, correlacionar estas visitas, estas fiscalizações, com os bairros que demandam mais atenção, mais reclamação do PROCON. E, sim, quando há denúncia de consumidor, essas denúncias, elas acabam passando na frente da nossa fiscalização. Então, se chega alguma denúncia, a prioridade, obviamente, é de se verificar a denúncia. E os números, Conde, eles subiram, só para deixar o consumidor e o seu telespectador, que é consumidor também, bem informado. Nós tivemos, em 2013, 147 visitas, 147 atos fiscalizatórios, vamos assim dizer, porque aí a gente coloca tanto a visita quanto a multa propriamente dita, e muitas das vezes a fiscalização vai a campo, vai às ruas, visita os estabelecimentos, e, felizmente, não constata irregularidade. Isso gera um registro de ato fiscalizatório, como se fosse um certificado, vamos assim dizer, ao comerciante, ao fornecedor, que ele cumpre as determinações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Em 2013, 147. Em 2014, 251. Em 2015, fechamos com 410 visitas, vamos dizer, 410 atos fiscalizatórios. Até porque, nesse período, tivemos também a implantação do PDR, do Programa de Participação Direta nos Resultados aos Servidores Municipais, e, com isso, a Secretaria de Defesa da Cidadania e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que faz parte da CECID, passou a cumprir certas metas e, numa dessas, era também esse incremento da fiscalização. Nós temos, já em 2016, pelo menos números de maio, mais de 300 estabelecimentos já visitados. Então, essa foi uma proposta da atuação do, então, SIDOC, que também nós transformamos em PROCON, depois de um largo debate com os consumidores, foi feita uma pesquisa de campo, lá no Poupa Tempo, para que os consumidores que procuravam esse serviço apontassem eventual diferença entre SIDOC e PROCON. E vimos, como bem disse o Gianelli, que há essa unidade de terminologias na região. Santos era o único, diferente, não havia o porquê disso. Na verdade, a pessoa buscava o SIDOC achando que depois ia ao PROCON, quando o SIDOC era o PROCON municipal. Então, nós unificamos decreto de 2014, do prefeito Paulo Alexandre, 5 de agosto de 2014, transformou a nomenclatura do departamento em Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, fez um período de transição de seis meses e, a partir de janeiro de 2015, fevereiro, perdão, de 2015, nós tivemos a adoção da nomenclatura do nome PROCON. E só para deixar a minha opinião aqui registrada, você perguntou sobre os fornecedores, não é? O Gianelli falou lá da questão, Santos não diferencia nesse aspecto em relação a São Vicente ou das cidades de modo geral. A minha curiosidade era nesse sentido. Porque os grandes, até pelo número de consumidores atendidos e lesados, obviamente, eles acabam liderando as listas de reclamações, agora tem um ponto aqui que merece destaque, pelo menos na minha concepção. Essa postura você consegue sensibilizar e até mesmo adequar do fornecedor, do comerciante local, do fornecedor menor, desses grandes fornecedores, useiros e vezeiros nessa prática, eles sistematicamente lesam o direito do consumidor, você só consegue a médio e longo prazo. E não consegue numa medida administrativa, numa medida municipal. É necessário uma união de esforços, tanto da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, quanto também da Secretaria Nacional do Consumidor, para que políticas públicas nesse sentido sejam implementadas. A única questão aqui que eu levanto e deixo para a reflexão do seu telespectador é a seguinte. Há empresas que lideram o nosso ranking aqui, que dispensam uma atenção totalmente diferente ao consumidor, que não é o consumidor brasileiro. Então, as multinacionais que exploram o mercado de consumo brasileiro, e a que oferecem lucros altíssimos, elas não dispensam a mesma atenção ao consumidor brasileiro que elas dispensam, por exemplo, ao consumidor europeu, ao consumidor norte-americano. Você pega os bancos e as teles, exatamente. Eles são, estas empresas atuam em outros locais do planeta, e a atenção aqui dispensada é uma loucura. Eu ontem mesmo, vendo lá a caixa de e-mails do PROCON, eu vi um consumidor que falou, olha, eu estou tentando desabilitar o meu telefone por conta de uma viagem de 40 dias que eu estou fazendo, ele está no meio da viagem, não consegue desabilitar, ele falou, daqui a pouco não precisa mais desabilitar, porque eu já estou voltando. Então, quer dizer, é uma coisa simples, que ele não consegue, via ouvidoria, via canal de atendimento disponibilizado pela empresa ao consumidor, fazer. Precisa da intervenção do PROCON para um ato desse. E a gente resolve? Resolve. Mas é com pesar que a gente resolve. O consumidor tinha que resolver sem precisar utilizar o PROCON. Não tem a dúvida. Bom, nós vamos precisar ir novamente para o intervalo. Aguarde só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Vamos acompanhar mais algumas notícias. As inscrições para o casamento comunitário foi prorrogada até o dia 30 deste mês e podem ser feitas em um dos sete centros de referência de assistência social ou na Coordenadoria de Políticas para a Mulher, ligada à Secretaria de Defesa da Cidadania. Podem participar casais com renda de até dois salários mínimos, que tenham filhos em comum ou que vivem em união estável no mínimo há dois anos. E para você que está gostando das baixas temperaturas aqui na região, aqui vai uma boa notícia. O inverno que começa hoje à noite será bastante frio. Já a partir de hoje, a temperatura sofrerá queda de 3 graus, com máxima de 15... Desculpa, com máxima de 19 e mínima de 15 graus. Nossos convidados. Bom, se preparem, porque vocês já viram que as temperaturas vão permanecer... Agora dá até gosto de usar a tela de gravata, porque a gente sofre no verão, pelo menos, tem um lado bom do inverno. Já está acostumado com o dia a dia, você até tem um pouco de acalento, mas é complicado. A gente percebe a quantidade e vai até aqui um comentário fora. A quantidade de moradores de rua em São Vicente é um absurdo, em Santos não está muito atrás. E a gente fica com muita pena, porque nesse momento é que eles têm sofrido bastante. E no caso de São Vicente, por exemplo, tem mais ainda sofrido com isso, porque além da questão dos moradores, nós estamos com muito problema de lixo nas ruas. São Vicente, ele encontra-se num problema administrativo muito sério e com relação aos moradores de rua, precisa, acima de tudo, fazer uma identificação e ver qual morador que está na rua, que é de São Vicente. A gente sabe que há algumas práticas de algumas prefeituras de retirar o morador da sua localidade e colocar numa outra cidade. Eu acho que até uma sugestão à Secretaria de Assistência Social de São Vicente fazer inicialmente essa identificação do morador, que efetivamente é de São Vicente, porque qualquer administração, ela não tem condições de suportar, ela tem uma prática de políticas públicas para moradores acima do nível da sua própria cidade. São Vicente é uma cidade que carece muito de receita pública. Essa crise mundial, essa crise que se abateu no Brasil, em São Vicente, em cidades que têm uma recepção de receita pública pequena, ela foi muito mais grave. Em virtude disso, o serviço público, num contexto geral, ele teve seus problemas. Somado a isso, questões de ordem política que fizeram São Vicente chegar à situação que hoje em dia se encontra. E isso tudo entrou num colapso total e precisa efetivamente ter algumas ações um pouco mais voltadas à sociedade, com padrão técnico muito melhor, voltado a resolver esse problema. O problema dos moradores de rua necessariamente vai ter que fazer ali uma avaliação, ver qual morador de rua que é efetivamente de São Vicente, para que tenha uma ação multidisciplinar em cima desses moradores de rua, por parte de psicólogo e dentre outras ações, para que venha recuperar essa pessoa. E aquele morador que não for de São Vicente, poder encaminhar a prefeitura de sua localidade, para que a prefeitura da sua localidade possa efetivamente trabalhar em cima desse morador, a fim que ele possa recuperar esse morador para a sociedade. O que não podemos é viver nesse colapso que se encontra. Hoje em dia, um grande êxodo, os moradores de rua, eles se locomovem pelas cidades, muitas das vezes levadas pelos próprios municípios e largadas e despejadas em determinadas cidades. Um exemplo muito claro ocorre no Acre. O Acre tem o hábito de trazer muito pessoas de rua para a cidade de São Paulo e despeja na cidade de São Paulo, inclusive a própria Pastoral, uma vez fez uma reportagem referente a este tema. Isso vem prejudicar muito a administração daquela cidade que recepcionou essas pessoas. Por qual razão? Porque muitas das vezes não está preparada para um aumento relevante do número de moradores de rua. E São Vicente encontra-se nesse contexto. Não, eu queria, eu estou entrando nesse assunto, porque eu acho que é importante não só a expertise de vocês na questão do atendimento ao munícipe, ao próprio PROCON, ao serviço do PROCON, mas uma opinião de vocês como cidadão. Eu acho que o Rafael, por exemplo, tem uma atuação como um ator político, porque o PROCON também, de alguma forma, acaba ajudando nas questões da cidade e tudo. Eu li no bloco anterior, por exemplo, e nós fizemos um comentário aqui no intervalo, com relação à greve dos professores em Cubatão, por exemplo. Nós temos uma grave situação. Eu sou um que particularmente defendo que nós só vamos ter resultado no Brasil quando se investir maciçamente em educação para que a gente forme uma nova geração de brasileiros conscientes e com cultura. E você ter uma greve, a gente tem o problema de São Vicente passando por uma situação tão delicada, com aquele acúmulo de lixo, a questão de saúde pública, porque isso já é uma questão de saúde pública. E Cubatão é com uma greve dos professores na escola, um hospital praticamente também entrando em greve, paralisando suas atividades. É um momento em que o cidadão começa a refletir realmente qual o caminho do país. Olha, sem dúvida, né, Conde? É importante dizer, nesses tempos de crise, de dificuldade para todos, também ao servidor, para que ele se reinvente aqui, não é? E para que se pense em outras alternativas que não aquela sempre utilizada da greve, da paralisação e da penalização de quem menos deve sofrer com isso, não é? Porque você paralisar a atividade de serviço essencial e com isso penalizar o estudante, que é o destinatário daquele serviço público, me parece que não resolve o problema. Aliás, você acaba ganhando inimizade também de outra parte, não é? Porque já é difícil o trato com a administração. E aí, com a própria população, com os estudantes, com as famílias, enfim, que ficam sem o serviço de educação, a coisa não vai bem. Eu hoje, vindo para cá, ouvi e até me chamou a atenção, sem entrar no mérito da questão dos taxistas e do próprio Uber, até porque lá no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a sistemática lá que se adota em relação a esse termo é um pouco diferente, mas, enfim, o que me chamou a atenção foi a criatividade deles, e é nesse ponto que vai aqui a minha reflexão, a criatividade deles para jogar luz ao problema, não é? Então, os taxistas se mobilizaram e estão fazendo doação de sangue na Santa Casa em forma de protesto a essa, embora haja em Santos lei municipal proibindo, não é? A utilização do Uber, do UberX, enfim, desse serviço paralelo. Há alguns motoristas que vêm atuando nesse segmento e os taxistas, então, inovaram nesse sentido e deflagraram o movimento no sentido de fazer com que esse protesto revertesse em doação de sangue. Então, era importante aqui, sem dizer que a reivindicação não é justa, pelo contrário, a reivindicação, obviamente, é justa, ainda mais em tempos que nós vivemos de que há, onde você põe a mão tem problema, não é? Então, você mexe em tal obra, tem valor ali a maior. Semestre, não sei aonde, tem também questão envolvendo má versação de recursos públicos. É, obviamente, válido, justo o pleito dos servidores e, aqui em especial, dos professores. Porém, é importante se pensar alguma diretriz, se pensar alguma alternativa para que esse pleito não penalize quem mais precisa do serviço e, verdadeiramente, não tem nada a ver com isso. E acaba prejudicando muito porque você já tem todo um desgaste natural e você ainda, com essas paralisações e com tudo isso, você acaba prejudicando muito. Mas eu quero aproveitar a presença de vocês aqui para elucidar algumas questões dos nossos telespectadores. Por exemplo, uma pessoa, quando está na lista dos devedores, só que ela não foi avisada, como deve proceder? Janelle, como que essa pessoa, qual a iniciativa que ela precisa tomar no caso de não ter sido avisada e entrar na lista dos devedores? Então, qualquer, no processo, qualquer tipo de modalidade de processo, a comunicação é o princípio de tudo. E a devedora, obviamente, deveria, sim, ser comunicada, que está numa lista de devedores, até para adotar ações no sentido de poder estar saindo essa lista de devedores. Mas, se assim se encontra, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, comunicar esse fato, para que ações administrativas inicialmente possam ser adotadas. E se, dessa maneira, não for alcançada por meio de um órgão de defesa do consumidor, obviamente, nesse caso, procura o próprio Poder Judiciário. Rafael, você recebe muitas demandas nesse sentido em Santos? Olha, recebemos. Não diria que seja o carro-chefe, mas vem realmente alguns questionamentos de consumidores nesse sentido. E também aqui, como bem disse o Gianelli, é importante realmente que não só haja essa informação como transparência na relação e, portanto, que o consumidor seja verdadeiramente avisado. Respondendo a tua pergunta, se ele não é avisado, ele não pode integrar lista alguma de devedor. O princípio basilar aqui é justamente... Pode ser de tratar diretamente com o fornecedor, não é? Falando, ó, quem me negativou foi a Claro, foi a Oi, foi a Tim, enfim. Ele usa o canal de comunicação, a ouvidoria, o saque da empresa, usa os órgãos de defesa do consumidor e até mesmo pode tratar diretamente com aquele banco de dados respectivo, seja o SCPC, seja a Serasa, porque já diz o artigo 43 do Código que é necessário essa comunicação e tem até uma lei federal de 2015, cuja validade, cuja vigência está sendo discutida, de que termos, não é? Essa comunicação deve ser feita, se basta uma carta simples, se é necessária uma carta com aviso de recebimento, porque a carta com AR, ela aumenta sobremaneiro os gastos aqui. Então, muitos credores também olham e falam, olha, não vale a pena colocar na lista, né? Deixa aqui a dívida, eu vou cobrar de outra maneira, vou terceirizar, vou contratar um escritório especializado de cobrança, mas não vou negativar o nome, porque isso vai me gerar mais gasto ainda. Então, vou colocar dinheiro bom em coisa ruim aqui, não tenho certeza de receber, não vou por ir com isso, muitos consumidores não estão tendo o nome inserido na lista, né? Então, esse é um ponto. Agora, precisa avisar? Precisa. Se não foi avisado, não pode estar na lista de devedor. Muito bem. Nós vamos precisar ir mais uma vez para um breve intervalo. É só um minuto. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. Santos recebe fóruns sobre mobilidade urbana no próximo dia 27. O objetivo do evento é discutir as políticas públicas de transporte coletivo, integração entre modais, VNT e interface com os demais meios de locomoção, como ciclovias, calçadas e a maneira que os espaços urbanos são divididos em uma cidade. Bom, isso é uma questão importante, né? O transporte coletivo, o transporte de massa, não gera, acredito que não gere grandes reclamações, até porque os serviços são prestados, tem aqueles entraves todos. Mas, eu acho que com o desenvolvimento da sociedade, com o que a gente pretende que a cidade se transforme no futuro, eu acho que esses serviços coletivos também vão acabar gerando demanda. Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que, por exemplo, nós vamos ter esse evento para falar sobre a integração entre os modais, sobre mobilidade urbana e tudo isso. Eu acho que cada vez mais, todos os serviços, de um modo geral, tendem a se unir ou a interagir entre eles. Eu acho que isso vai acabar gerando alguns conflitos para os consumidores. Você não acha, Jean? Sim, à medida que a sociedade vai avançando, mais esses instrumentos vão avançando e capitalizando, capitalizando o maior número de consumidores, aumentando essa movimentação de consumidores, obviamente vai ter bastante problema com uma relação de consumo que é natural em virtude do aumento da demanda. Mas a relação de transporte, qualquer modalidade de sociedade, ela tem que sim ter a sua evolução. Por qual razão? Um transporte em que funcione, isso vem dar todo o dinamismo necessário a todas as relações econômicas e toda a funcionalidade daquela sociedade. E com relação a esses modais, obviamente, e o Proconta de Olho com relação a esse fato, tem que estar funcionando e atendendo ao interesse do consumidor, entendeu? Com ações práticas de modo que venha a ter um preço justo, não pode ter um preço que venha a ser muito oneroso ao consumidor, de modo que a utilização desse modal venha a ficar claro, que acaba sendo extremamente prejudicial ao consumidor, porque isso ocorrendo não é só prejudicial ao consumidor como um segmento da sociedade, mas é prejudicial a toda uma sociedade, porque essa modalidade de modal vai acabar deixando de ter uma funcionalidade. Por qual razão? Porque se ficar muito pesado para o consumidor, ele vai voltar a utilizar o transporte individual, o seu carro e algo que vai prejudicar a sociedade num contexto geral. É interessante essas modalidades de evento que ocorrem com a finalidade de estar aprimorando o instrumento de locomoção, porque toda a sociedade evoluída, toda a sociedade que tende a atingir um processo de evolução, não apenas econômico, mas social, tende a ter um transporte muito seguro, um transporte que venha a ter um dinamismo. E essa modalidade de evento é muito importante. Muito bem. Rafael, a sociedade é dinâmica e é mutante. Como que você enxerga, assim, cada vez mais essa interface face entre os modais, os próprios segmentos e tudo? Hoje é shopping, no comércio também, tudo está se integrando. Você acha que isso vai criar uma demanda para o consumidor? Olha, pode ser realmente que crie. Você disse que a sociedade é mutante e a que evolui, e o direito, de certa forma, tenta acompanhar essa evolução da sociedade. O direito, enquanto ciência, também não é estático. Então, ele vai se aperfeiçoando e criando novas diretrizes, novos regramentos, justamente para fazer frente a essa necessidade que a sociedade impõe, que a sociedade, de certa forma, reivindica. Esse seminário, esse encontro, enfim, me parece até uma consequência lógica daquilo que se vem fazendo na Baixada, talvez em especial em Santos, por força do VLT, porque não adianta a gente criar também novos modais, enfim, se a gente não atrair consumidores, enfim, passageiros aqui para essa nova forma de transporte. Então, precisa realmente ter esse algo a mais aqui para que o cidadão, o contribuinte, o consumidor pense e fale, olha, vale mais a pena eu sair de transporte público, de transporte coletivo, do que verdadeiramente com o meu carro. Vou com o meu carro, pego o trânsito, gasto com estacionamento. E nessa linha de raciocínio, inclusive, com essa interação e essa junção dos serviços e todos se comunicando, é um momento também de cada vez mais os nossos gestores pensarem na nossa região de forma metropolitana. Claro. Você, em um debate desse, eu acho importantíssimo para que a gente discuta sobre a mobilidade, mas sempre pensar nessa mobilidade de forma metropolitana, porque hoje você mora aqui, trabalha na cidade vizinha, possui amigos e parentes numa outra e assim... Sim, e a ideia da região metropolitana, inclusive, quando criada pelo Estado, é justamente essa, de você facilitar as soluções que são comuns a todas. A gente falou da saúde, do lixo, o transporte é também uma dessas, né? Então, não tem como. E eu queria conversar agora sobre a internet. Como é que tem sido essa relação? Porque cada vez mais, eu não tenho os números de cabeça agora, mas eu já li uma matéria no Estadão, recentemente, dizendo que tem aumentado exponencialmente os números de consumo pela internet. Como é que vocês estão enxergando isso e como que isso está refletindo no caso dos PROCONs? Falo eu, o Janel? Você se tem à vontade, pode os dois conversar. Não, é rapidamente aqui, mas é o seguinte, eu também não tenho os números, Conde, mas os números eles mudam, acho que, diariamente, né? Então, ainda que nós tivéssemos, certamente, esses números não estariam mais atualizados, porque eles vêm crescendo vertiginosamente aqui, dada a segurança que... Já visto até a quantidade de sites e de lojas virtuais, né? É, e também a facilidade, né? Para o consumidor, nada contra você comprar presencialmente, o que é muito bom, mas também comprar no conforto do lar, né? Eu, outro dia lá, resolvi abastecer a adega, fiz a compra até dos vinhos pela internet, né? Você tem loja, inclusive, especializada para isso. Então, também, te traz ali uma série de informações, além de todo o conforto que você dispõe de comprar com um clique ali. Você pode pesquisar. Você tem uma série de outras informações. Sem pressa, sem pressa. E sem aquela pressão. Sem constrangimento com o vendedor ali do lado. Exatamente, exatamente. E o código, que é de 1990, ele não fala expressamente sobre internet, né? Mas ele fala de compra à distância, lá no artigo 49, que é, inclusive, artigo que talvez mude. Tem um projeto de lei lá do Senado, o 281 e o 282 de 2012, e nesse projeto de lei se quer dar nova redação ao artigo 49. Porque se a gente olhar hoje, o telespectador for lá no artigo de lei, vai ver que tem só um parágrafo que trata dessa compra à distância e que diz, basicamente, que no prazo de sete dias, contados do recebimento do produto, o consumidor pode, sem qualquer motivo, simplesmente se arrepender ou desfazer o negócio. Diferente da compra presencial, que, a princípio, não tem a recusa aí motivada. Eu não posso me arrepender de uma compra que eu fiz presencialmente. Comprei uma gravata numa loja, continuei andando no corredor do shopping via a mesma gravata ou outra aparecida pela metade do preço, quero desfazer o negócio. Não tem como. A não ser que haja algum problema, algum vício ou defeito naquele produto. Do contrário, não há essa possibilidade. E pela internet, há. Justamente porque, como não há contato físico do consumidor com o produto, o legislador permitiu a ele, no prazo de sete dias, refletir sobre aquela compra e ver se realmente vale a pena ou não. Então, isso... Sete dias. Sete dias, contados do recebimento do produto ou da contratação do serviço, que vale para produto e para serviço. Agora, o que nós teremos num futuro próximo... Já era até para ter acontecido, né? Mas o movimento legislativo e essa ideia do direito a acompanhar a sociedade, ela não vai na mesma velocidade do anseio popular, do anseio social. O projeto é de 2012, mas ali nós teremos sete, oito parágrafos, se eu não me engano, complementando esse artigo 49 e respondendo algumas outras indagações que a jurisprudência, ao longo do tempo, se encarregou de solucionar. Quer dizer, quem paga por isso? Eu comprei, não quero mais, recebi o produto e devolvi. Quem paga o frete? Como funciona isso? Quem cancela no cartão? O código, na verdade, não fala isso. Quem responde a jurisprudência, jogando todo esse ônus ao fornecedor? Quem faz isso? Quem arca com isso porque é risco do negócio que pratica? É o próprio fornecedor. Mas isso não está expresso em lei. Então, algumas atualizações legislativas que, na minha concepção, seriam muito bem-vindas para facilitar ainda mais a vida do consumidor quando opta por comprar à distância, pela internet, por catálogo, por outros meios. Muito bem. Janelle, você tem algum pensamento a respeito dessas mudanças todas de atitude da sociedade? Os próprios, você, a própria internet, essa facilidade toda, eu acho que é um momento também de reflexão, porque muita coisa de mercado, de novos mercados, vão acontecer com esse movimento virtual. Inclusive, não só na questão de compra, tem também esses sites todos de você comprar serviços, não só produtos, mas serviços pela internet, que são exclusivos da internet. Eu acho que isso a gente vai precisar se aperfeiçoar, a sociedade vai precisar se aperfeiçoar, inclusive, a legislação a respeito. Sim, a sociedade está em um processo de evolução e a internet só está vindo para facilitar. Obviamente que tem que se tomar os devidos cuidados. E esse devido cuidado que a gente orienta o consumidor é pesquisar. Tem alguns sites que são efetivamente recomendados ao consumidor a estar procurando, a estar pesquisando e estar fazendo a sua transação comercial para esses sites. Outros, porém, não têm essa devida segurança. O que a gente orienta ao consumidor é a pesquisa. O consumidor tem que se pesquisar para ele não ter uma dor de cabeça, não ter um problema futuramente. Obviamente que por mais que a legislação venha amparar o consumidor nessa situação referente à compra por meio, à aquisição por meio da internet, fato é que existe um aborrecimento, isso rotineiramente, por parte da população que vem adquirir muitas vezes esse produto, depois tem uma certa dificuldade para estar cancelando essa transação comercial. O que eu oriente na condição de ex-coordenador do Procom Municipal de São Vicente é que o consumidor efetivamente faça uma pesquisa. Pesquisa ali a chave de segurança que existe nos sites, para ver se aquele site é um site seguro. Pesquise junto a órgãos de defesa do consumidor, como a própria Fundação Procom, que geralmente, uma vez por ano, disponibiliza ali os sites que são arriscados, para que ele venha a ter subsídios necessários, para que possa vir fazer uma relação comercial com bastante segurança e tranquilidade. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa. Queria, Rafael, Janelli, queria agradecer a presença de vocês. Prazer. Foi muito elucidativo para o nosso telespectador. Espero vê-los em breve aqui no nosso programa novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que ficou nos prestigiando até agora, desejo uma excelente semana. Fiquem com Deus.